Como falar em público em diversas situações, meio corporativo, meio religioso, meio acadêmico, no seu dia a dia de forma extremamente persuasiva, de forma que você convença a pessoa daquilo que você está falando. Esse é exatamente o tema de hoje, eu vou trazer para você 12 técnicas científicas pautadas pela neurociência, técnicas de neuropersuasão para você arrasar. Técnica número 1, entonação vocal. Eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim, o que aconteceu? Ou eu posso chegar para a pessoa e dizer, o que aconteceu? Muda completamente a reação que eu vou gerar nela. Di, mas eu não vou fazer uma pergunta, aliás, não vou fazer uma apresentação dizendo o que aconteceu. Ah, mas você pode fazer a sua apresentação dizendo, bom dia. Ou você pode dizer, bom dia. Ou ainda você pode dizer, bom dia. Não é o bom dia que vai fazer a diferença, é a forma que você está dizendo bom dia. É a entonação vocal desse bom dia. Então, qual é o resultado que você quer alcançar? Qual é a emoção que você quer passar? Qual entonação vocal você vai utilizar? Técnica número 2, velocidade da fala. Tem pessoas que quando vão falar em público, parece que elas querem se livrar logo daquela situação, elas não vão falar muito rápido. Acabou. Então, falar muito rápido pode passar que você quer se livrar da situação, que você não está preparado, sem contar que não vai gerar conexão com o público. Eu super entendo que tem pessoas que, do jeito que o cérebro funciona, tem até um outro episódio que eu falo sobre isso. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal do YouTube, se inscreva, porque aqui tem muito conteúdo para você se desenvolver e aprimorar a sua comunicação. Mas tem um outro episódio que eu falo sobre isso. Pode ser que a velocidade da sua fala seja rápida, porque o seu cérebro processa imagens. E por ele processar imagens muito rápido, o que acontece? Às vezes a língua não acompanha a velocidade daquilo que você está pensando. Então, não é porque a pessoa fala rápido que ela está insegura. Mas falar muito rápido passa insegurança. Passa que você quer se livrar da situação. Então, você tem que tomar cuidado com a velocidade da sua fala. Mais uma vez, qual resultado você quer alcançar? Qual emoção você quer gerar? Como é que você vai trabalhar a velocidade da sua voz para alcançar esse resultado? Para gerar essa emoção? Técnica número três. Gestos estratégicos e marcados. Exatamente como eu fiz agora. Gestos estratégicos e marcados. Se você for analisar toda a minha comunicação gestual, em qualquer vídeo meu você vai analisar que sim, eu faço muitos gestos, mas que sim, eles são estratégicos e marcados, igual eu acabei de fazer. Você falar em público, fazendo um monte de gestos para lá, para cá, para lá, para cá, vai prejudicar a sua apresentação. Ainda quando a gente fala em vídeo, como é o caso desse conteúdo, você tem que tomar cuidado com o enquadramento que você tem, e para não ser too much, para não ser demais, e atrapalhar a experiência da pessoa que está assistindo. Então, cuidado, voltando. Estou fazendo um gesto estratégico e marcado. Qual resultado você quer alcançar? Qual emoção você quer gerar? Quais gestos você vai fazer? Quais gestos você vai ter durante a sua apresentação para alcançar o que você deseja? Acabei de fazer um monte de gesto marcado. Outra coisa, às vezes, fazer gesto marcado é você congelar o gesto. Como assim, Gi, congelar o gesto? Igual eu fiz agora. Às vezes, para você fazer gesto marcado é você congelar o gesto. Aí eu fiz a pergunta. Como assim, Gi, congelar o gesto? E a minha mão estava congelada. Então, não é sobre ficar movimentando a mão para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas é naquele momento específico, você fazer aquele gesto marcado para gerar muita conexão e a emoção que você quer passar. Acabei de fazer. Mas eu sei que agora você vai me analisar tudinho. Então, bora para a próxima técnica. Técnica número 4. Imagem. A imagem que você passa pode te ajudar a alcançar o resultado que você quer ou não. E aí tem alguns erros que as pessoas cometem ao escolher, por exemplo, a sua roupa. Vou te dar um erro clássico. Clássico e péssimo. Quando a pessoa vai fazer uma palestra num grande evento, normalmente os palcos são escuros, com cores mais fechadas. Preto, azul marinho e por aí vai. E aí, normalmente, a pessoa vai vestir no quê? Preto. E aí, quando ela está lá no palco, só aparece assim a cabecinha e a mãozinha para fora. Parece aqueles bonequinhos, sabe? Não. Você tem que trabalhar uma roupa que te destaque no palco. Então, qual é a cor do palco? Qual roupa você pode colocar para te destacar? Não é destacar a roupa. A roupa não pode chamar mais atenção do que você. É destacar você para que você não suma no palco. Até porque você tem que pensar que vai ter alguém lá no fundo te assistindo. Tem que pensar que a apresentação muitas vezes é filmada e na filmagem fica ainda pior. Técnica número 5. Iluminação. A iluminação do ambiente faz diferença. O que também a gente vê de um erro muito, muito tosco é a pessoa deixar aquele ambiente bem gostoso, aquela temperatura amena e aquela luz bem escurinha. O povo vai dormir, minha gente. Ainda mais se for depois do almoço. É muito difícil. Então, você também tem que pensar qual é o resultado que você quer alcançar e o que é que você vai fazer para isso. Você quer gerar um resultado, uma emoção de sono, tranquilidade? Vai conduzir uma técnica profunda de relaxamento? Beleza. Então, se você quer alguém, você quer as pessoas na sua audiência atentos, acordados, a iluminação vai contribuir. Então, analisa e escolha a comunicação de forma estratégica. Técnica número 6. Usar slides. Oi? Usar slides? Está errado? Não. Não é que usar slides está errado. Espera eu completar a frase. Calma, calma, calma. Slides com muita animação, com muita firula. Inclusive, eu ensino os meus alunos do treinamento efeitual a usarem slides, a usarem slides com animação. Mas você tem que pensar que você usar muita animação, muita transição de slide é um erro. E aí, o que vai chamar a atenção? São os slides e não você. Quem tem que brilhar na sua apresentação é você e não os seus slides. Tem alguns recursos, inclusive, assim, que eles chegam de curva, entram, saem, descem, viram para lá, para cá. Cuidado. Agora, usar slides com animação do texto entrando na ordem que você quer é uau. Inclusive, tem a ver com a técnica número 7. Direcionar o foco. Quando eu falo para você que o slide feito com animação e o tópico entrando na ordem que você quer, é extremamente estratégico, porque você direciona o foco do público para aquele tópico e aí você trabalha. Exemplo, trazer o slide com todo o texto chapado na tela, sei lá, tem 5 tópicos. E aí você está lendo já os 5 tópicos enquanto eu estou falando o primeiro. Se você está lendo todo o conteúdo do slide e não está prestando atenção em mim, que ainda estou explicando o primeiro tópico, cortamos, quebramos a conexão. Não vai gerar um efeito alto. Então, você precisa direcionar o foco do seu público. Onde você quer que o seu público foque naquele momento? Quem manda é você. Técnica número 8. Usar o espaço a seu favor. Óbvio, eu estou fazendo esse vídeo, estou sentada aqui nesse momento, mas se eu estivesse gravando esse vídeo em pé, eu poderia usar o espaço a meu favor. Poderia andar pela sala. Numa palestra longa, você ficar o tempo todo sentado é um erro. Num treinamento, você falar sentado é um erro. Você ficar parado o tempo todo no mesmo canto da sala é um erro. O que você precisa estar atento é como é que você pode usar do ambiente a seu favor para gerar esse estado de flow na cabeça do seu público para que ele fique altamente conectado com você do início ao fim da sua fala. E aí você usa o espaço a seu favor. Quando a gente está falando sentado, o que a gente faz para usar dessa técnica? É o que eu falei antes dos gestos. Estou com o gesto congelado nesse momento. É o que eu falei antes dos gestos. Então você usa de gestos marcados, igual eu estou fazendo nesse momento, para manter a atenção do seu público. Lembra que o que tem que manter a atenção é em você e não no seu gesto ficar movimentando para lá o tempo todo. Técnica número 9. Histórias. Contar histórias é o poder. Conte história nas suas apresentações. Quando você estiver trazendo conteúdo e tiver oportunidade, conte uma história. Lembrando que o objetivo da história é te ajudar a alcançar o resultado. Nosso foco sempre é o resultado. E aí pensando nisso, eu vou dar dois exemplos para você. O primeiro exemplo é o seguinte. Nossa, eu não sei se eu devo te contar isso ou não, mas eu vou contar. Eu fui uma adolescente que eu tinha autoestima muito, 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 muito baixa. Mas muito baixa mesmo. E eu me inferiorizava por tudo. E o meu medo era não ser aceita pelas pessoas. E eu me lembro uma vez, eu já tinha ali os meus 15 anos, eu participava de um grupo de jovens. E ao participar daquele grupo de jovens, eu via as pessoas lá na frente, cantando, tocando, pregando. E eu pensava, meu Deus, eu também quero um dia poder fazer isso, compartilhar a transformação, compartilhar o que acontece na minha vida. Só que eu tinha autoestima baixa e me sentia extremamente insegura. E eu não sei se você conhece, tem uma música antiga já, vintage, da Sandra de Sá. E ela diz assim na música. Eu não tô aqui pra sofrer. Conhece? Canta comigo então. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Bye, bye. Tristeza não precisa voltar. E o que essa música tem a ver? Tem a ver que eu falava isso pra mim. Cara, eu não tô aqui pra sofrer. Eu não tô aqui pra ficar mendigando amor dos outros. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu tomei posse disso. E eu decidi que eu ia levar minha mensagem pra frente, que eu ia dar pregações, que eu ia dar palestras. E eu comecei a me desenvolver pra isso. Foi quando eu entrei com 17 anos pra faculdade de psicologia e eu me deparei com esse medo gigantesco de falar em público. Porque toda vez que eu ia fazer um seminário, eu sofria muito. É sério. Eu tinha diarreia. Dias antes, só de eu pensar que eu tinha um trabalho pra apresentar na faculdade. E eu decidi romper esse medo e dar a cara a sol. Eu falo que não é dar a cara a tapa. É dar a cara a sol. E quando você usa da psicologia e da neurociência, quando você aplica o método efeitual, vai dar bom. Você vai brilhar. E aí, eu quero dizer pra você o seguinte. Eu não sei se você tem medo de falar em público ou não. Eu não sei se você tem medo de ser rejeitado ou não. Mas eu quero que você diga pro medo. Ei medo, eu não te escuto mais. Canta comigo? Ei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Pausa. Pausa. Falei tudo isso de coração, mas eu só fiz isso por dois motivos. Primeiro, porque eu sou cantora e gosto de cantar. Não, eu gosto de cantar, mas eu realmente não sou cantora. Mas o primeiro é pra contar história, mostrando pra você o poder da história. E segundo, pra eu entrar na técnica número 11. Música. Música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Música tem o poder de ancorar uma emoção. Música, quando o público canta junto com você, então você gera uma conexão, uma persuasão surreal. Então eu pergunto pra você. Qual música você pode utilizar nas suas apresentações pra gerar esse impacto pro seu público? E técnica número 12. Analogias. Se de repente você pensar assim. Pô, eu não sei uma história pra contar. Você pode trazer uma analogia. Pense em algo que você pode comparar com o resultado que você quer passar. Por exemplo, uma analogia do futebol, analogia de um animal. Não sei qual analogia que você pode utilizar pra alcançar o resultado. Lembre-se sempre sobre alcançar o resultado. Todas essas técnicas são validadas cientificamente. Use e arrase. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.